Queridão, queridona, apresentação de... Olha, já olhei aqui, eu tô na orla, esqueci de olhar antes de começar a gravar o vídeo pra ver se não vinha na bicicleta. Aí, cadê o que eu tô olhando? Eu não vou cortar não, vou deixar aqui. Essas gafas que a gente dá, na verdade, é naturalmente, né? Mas vamos pro que interessa. Hoje eu estou aqui na orla. O dia hoje está lindo da Praia do Morro. Vou virar aqui pra você. Olha só, que dia bonito, que mar de tranquilidade. Essa Praia do Morro é um cartão postal mesmo, pro Brasil, pro mundo, né? Coisa fantástica. Hoje eu vou apresentar pra você um empreendimento, na verdade, tem três apartamentos só. Restando, né, no empreendimento. Olha aí da Paiva, ali, ó. São três apartamentos, os da ponta lá, tá bom? E aí, são três quartos com duas vagas de garagem. E esses três quartos são interessantes. Um dos quartos é suíte e dois quartos é suíte canadense. Então, na Praia, você pode até usar como três suítes, né? E paga mais barato por conta disso. Tá, Jó? Aí eu vou mostrar pra você um apartamento lá, que tá em fase final de acabamento, pra você conhecer de perto como que, em detalhes, como que é o apartamento, tá? Os detalhes do empreendimento. Acabamento fantástico, todo em porcelanato, tem lazer lá na cobertura. A vista do apartamento é fantástico. E olha só, hoje, três últimas unidades. Um milhão e vinte, um milhão e trinta, um milhão e quarenta. O primeiro andar, o segundo e o terceiro andares. Esse terceiro andar, tá bom? E olha só, a condição de pagamento é muito boa. 20% de sinal e o restante é até 72 meses direto com a construtora. Vale a pena muito você conhecer. Então, vamos rodar a vinheta aqui pra você conhecer lá o apartamento. Um dos apartamentos, já que está acabado, tá bom? Você vai se entender. Queridão, desde já já te convido. Queridona, já te convido a dar um like nesse vídeo. Se inscrever no canal, se você é novo por aqui, tá bom? E aperte o sininho aí, aperte o sininho pra você receber as notificações semanais. Nossa intenção aqui é estar sempre apresentando boas ofertas, boas oportunidades pra você estar comprando, estar investindo no seu imóvel aqui em Guarapari, tá bom? Então, acabei de entrar no apartamento. Olha só que fantástico esse apartamento. Aqui é a sala de jantar e estar. Aqui, essa coluna é a coluna 1. As unidades que estão disponíveis é a coluna 3, do outro lado, do lado de lá. E é a mesma planta, igualzinha, idêntica, rebatida, espelhada, idêntica a essa aqui, tá bom? A diferença é que essa está com porcelanato já e a de lá ainda não está. Mas é o mesmo apartamento que muda, é só o lado, tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida, é só mandar um WhatsApp pra mim. Tá na descrição aqui do vídeo que eu mando a planta pra você. Você pode agendar uma visita também aqui pra aproveitar essas últimas três oportunidades, tá bom? Então, olha só. Então, aqui é a sala, entrei aqui, a entrada. Essa é a coluna 2, a do meio. Então, aqui a gente entrou, tem a sala de jantar e estar. E olha que varanda, integrada com a sala, que varandão gourmet. Vai entrar uma pia ali. E olha só, que vista fantástica. A vista, a única coisa que perde um pouco é só essa partezinha aqui. A outra vista é a mesma. Você pode vir conferir aqui, ó. A vista que tem de lá é essa, tá bom? Não tem esse pequeno pedaço aqui, daqui pra cá. Tá joia? Então, olha só. Que cozinha, que planta, que acabamento. Tudo muito fantástico aqui, olha só. De frente pra praça, de frente pra rua. E ainda tem vista pras montanhas. O de lá tem vista pras montanhas. Muito melhor até. A vista pras montanhas de lá é fantástica. O de lá é mais bem ventilado. E, assim, no meu ponto de vista, a vista do de lá é melhor que você tenha a vista pras montanhas. Pro mar lá da praia da Serra. Que eu vou mostrar pra você. Eu vou mostrar. Eu vou mostrar. Já vou lá. Então, esse é o modelo. Esse é o modelo, entre aspas, é o que está com porcelanato. Minha parte do outro modelo. É o que está com porcelanato pra você ter uma clareza melhor, maior. Tá bom? Então, olha só. Cozinha espaçosa. A área de serviço aqui tem um basculante, ó. Vai ter uma janela aqui pra deixar a cozinha bem ventilada e clara. Tá joia? Então, vamos lá. Vamos conhecer o resto do apartamento. Ó, o corredor. Aqui tem um corredor bacana. Não é aquele corredorzão, aquele linguição. A planta é boa. É uma planta larga. Um dos quartos, que é a suíte canadense. Então, vai ter uma porta aqui. Você fechou essa porta aqui, ó. O de lá usa como suíte. Abriu e fechou lá. O daqui usa como suíte. Essa é a dinâmica da suíte canadense. Então, olha só. Com uma varanda boa. Como esse já foi vendido. Tem uma vista pro mar aqui também. Aqui vai ter um lavabo, né? Uma pia, ó. Pra atender a demanda de quem sair do banheiro. E a banheira, olha que acabamento fantástico. Acabamento top. É um porção anácio isso aí. E aqui é o outro quarto. Segundo quarto. Muito bom também. E aqui é o lavabo. Além de ter dois banheiros, ainda tem um lavabo. E aqui é o terceiro quarto. Com... Já com a pia, né? Boxer. Direitinho. Acabamento todo revestido. Tem alguns construtores ainda retrógrados. Alguns não. Um só que eu vi aqui em Guarapari. Não colocou revestimento do banheiro. Coisa mais retrógrada. Pra economizar aí. Que é mudar a tendência. Não existe isso, né? Então aqui é tudo revestido. Acabamento excelente. Acabamento em gesso aqui é top, top, top. Olha o tamanho desse suíte. Que é a mesma lá do outro lado. Tá bom? Então agora vamos lá. Eu vou mostrar pra você o apartamento em si pra você. Você já viu aqui como que fica com o porcelanato. O ambiente. Agora eu vou caminhar. Vou dar uma caminhada. E vou mostrar pra você como que fica. Como que está e a vista do apartamento de fato. Que está à venda. Ok? Então são dois elevadores. Gás individual. Luz individual. Água individual. Tudo idealizado pra você pagar realmente o que você usa. Então olha a diferença. Um apartamento que não está acabado. Outra coisa completamente diferente. Mas eu trouxe aqui pra você ver a vista. E o vento nordeste aqui é uma coisa fantástica. A vista, a ventilação desse apartamento é muito melhor do que a de lá. Ventila muito mais aqui porque pega o vento nordeste. Olha só a vista aqui. Que maravilha que é. Eu vou caminhar pra você nos quartos. A configuração é a mesma. A dinâmica é a mesma. Esse apartamento que eu estou aqui. Ele sim está à venda. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a vista pra você. Tem uma proteção aqui. Olha lá a vista. Olha só. Que show. Melhor. Eu vou ficar mais perto. Mas por causa dessa proteção aqui. Não posso avançar por causa das novas incêndio. Então o que pede é o que vai ser um pequeno braço da lateral. Lá, mas enquanto a partida você tem uma ventilação. Vendo do nordeste. Olha aqui. Tem essa vista aqui ó. Que corre aqui da oceânica. Tem uma vista pra lá, pras montanhas. Cozinha a mesma coisa. Tá vendo? Mesma planta. Igualzinha. Só que esse ventila demais, demais. Esse é o melhor do que eu de lá. No meu ponto de vista. No meu ver ele é melhor. Então ó. Suíte canadense também. E esse aqui é um milhão e vinte. Você vai dar aí duzentos mil. E o restante em setenta e dois meses direto com a construtora. Olha só. Olha lá. Você vê um pedacinho lá do mar. Da praia da Santa. A situação daqui ó. Olha só. A situação que eu entio aqui. A vista bem. O ar daqui. Maravilhosa. Show de bola né. Queridão. Queridão né. É isso aí. Vou voltar lá pro apartamento. Pra encerrar pra você. Não vou lá no lazer. Lá em cima tem piscina, sal, churrasqueira. Quando você vier. Aqui eu te levo lá. A gente pega uma prancha. E vai lá. Tá vendo? Que é bem alto né. Tem que pegar a prancha. Pra gente igual elevador de carga. Pra gente seguir lá. Tá jóia? Então. Na hora que você vier aqui. E a gente vai lá. Na área de lazer. Tem piscina. De frente. Com vista pro mar. Sauna molhada. Churrasqueira. Espaço gourmet. Espaço kids. Salão de festa. Bem top. Lazer lá. Bem completão. Tá bom? Então é isso aí queridão. Queridona. Se você quiser agendar uma visita aqui nesse empreendimento ainda não dá tempo. Tem três unidades de três quartos com duas vagas. Do jeito que você diz na apresentação. Vai ser um prazer trazer você aqui. E o prazer é maior ainda se você comprar, fechar uma unidade aqui. E eu vier aqui na sua casa tomar banho de piscina. Ou pegar uma sauna. Ou participar de uma festa, um churrasco aqui. O seu aniversário, quem sabe. Um filho seu. Alguma coisa nesse sentido. Forte abraço pra você. Desejo sucesso. Paz, bem e prosperidade. Que Deus te abençoe nesse dia. Não sei quanto você está assistindo. Mas abençoe o seu dia aí. Qualquer horário que você estiver assistindo todos os seus dias. Tá bom? Forte abraço pra você. Até mais.